valeu galera, sou o amigo Roberto Bin Laden aqui de novo estou chegando ai de umas aventuras e estou trazendo aqui uma bombazinha que eu vou abrir ela agora essa aqui que eu pensei na mesa, é uma bomba de máquina de lavar mas que usa lá para levar água de um canto para outro, não sei nem do que é não e nós vamos ver essa bomba agora porque ela está sem funcionar viu é ele disse que ela parou de funcionar de repente e eu até conversei com ele que se essa bobina aqui estiver realmente queimada nós vamos colocar uma outra só que eu não tenho, só para ter um mau contato aqui ó nós vamos testar tudo isso ai porque eu não tenho dessas bobinas lacradas com resina mas ai eu falei com ele que se eu botar outra ele pega uma resina lá e coloca dentro da outra lá que dá no meio aqui não está dando nada aqui ó está cheio de Durepox aqui, vamos tirar esse Durepox aqui vamos tirar logo a essa bobina fora tem um parafusinho aqui que é para poder coisar porque com toda certeza nós vamos trocar essa bobina na verdade é o seguinte cara vou tirar ela aqui somente para tirar mesmo mas aqui eu vou colocar uma outra a outra bomba completa pelo jeito que eu estou vendo aqui parece que as bobinas que eu tenho elas não casam direitinho aqui não vamos desmontar logo tudo aqui as bobinas que eu tenho aqui são usadas viu são bobinas de máquina de lavar que que já foram usadas em máquinas de lavar está aqui a bobinazinha aqui ó testar aqui somente para desencargo de consciência pode ser que seja um mau contato só aqui nesse canto aqui o crenço do Durepox aqui todo aqui ó o cara encheu do Durepox aqui o troço aqui e o fio nem soldado não está aí ó ele passou uma solda aqui mas não pegou não cortar aqui a ponta do fio que está com a solda ele passa lá pelo pelo furo lá do terminal vou tirar isso aqui vou tirar uma cabeça de solda aqui na ponta aqui agora a gente pode testar aqui para ver esse fio que está lá vamos testar logo esse cabo aqui já que nós tiramos ele fora o cabo está bom pelo jeito vou testar aqui o outro lado pronto o cabo está beleza vamos testar aqui a bobina agora já está tudo limpinho aqui a bobina não deu nada meu camarada pronto cara essa bobina aí já era então agora nós vamos fazer isso eita quebrou aqui o meu meu troço aqui camarada vou ajeitar aqui depois vou até testar ela de novo vou até testar de novo pode ser que na hora que eu estava testando tivesse dado o palco e eu estou só com um multímetro aqui o outro multímetro está em casa meu camarada vou ter que consertar esse aqui está aqui para segurar aqui no óleo e cada pressão que é que é mais seguro meter um pingo de solda aqui na na ponta dele aqui passar por aqui para não esquecer de dar um pingo de solda na ponta agora um pingo de solda na ponta do fio agora é só encostar aqui encostar o ferro de soldar e não pode ficar muito grosso não porque senão eu não posso põe esse meu camarada vamos puxar o bichinho de volta para o lugar dele pronto agora é só voltar de volta no lugar estamos com a ponteira de novo no lugar daqui que eu quero encaixar direitinho pronto cara agora vamos fazer o seguinte vamos soldar o fio aqui vamos fazer um termo retrato aqui que é para testar aqui qual é um termo retrato que dá certo aqui vamos ter esse aqui no fio que é para isolar depois fazer o fechamento de tudo então estamos entrando primeiro sujando ali na solda para a gente poder soldar para ficar mais fácil a pasta estranhada na ponta de um estranhada na ponta do outro pronto cara agora vamos botar a nossa solda aqui e passar uma pastazinha também aqui no external aqui ó preparar só do melhor isso aqui não é nem para demorar demais aqui não porque isso aqui é de plástico o plástico derreto né bom esse meu camarada vou ter um retratozinho aqui isso aqui ele vai encher tudo de resina viu já falei com ele que eu não tinha dessa daquela outra bobina resinada então esse aqui ele vou dar uma dica para ele porque ele ele conserta a moto e tem resina lá no na oficina dele então esse aqui ele pega uma resina com talco não é aquele talco de de bebê não viu é talco industrial aquele que bota em luva de procedimento em em câmara de moto de bicicleta ali compra por quilo um quilo de talco o cara bota dentro da resina ela fica branquinha igualmente aquela que vocês estão vendo aqui no cantinho do vídeo rapaz esse meu isqueiro aqui está fumaçando que é uma beleza lacrar tudo direitinho aqui porque o camarada vai estar ela no lugar que pega água as pontinhas ali ele enche aquilo ali tudo de resina ali pronto cara agora vamos botar no lugar aqui para ver como é que fica vamos tirar essa vamos tirar essa carcaçinha daqui porque pode estar somente a frente na outra então os parafusinhos aqui três parafusos vou colocar um parafusinho aqui agarrado aqui isso aqui é a bombazinha ele aqui que se a gente botar a bobina dela ela funciona né mas tem coisa agora vamos ver aqui tem um lado certo de botar aquilo não é de qualquer jeito não viu tem que olhar aqui que tem um pino aqui que entra no no furo que é feito pronteiro aqui ó pode procurar que tem um pino aí sobrando aí que ele encaixa no furo que parece ser para um parafuso mas é para um para o pino é só colocar aqui o parafusinho aqui ó não encaixa logo de cara porque tem uma borracha aí viu como ele vem de outra e a borracha aí não está acostumada com ele é um oring aperto tudo direitinho pronto cara montamos a nossa bomba agora vamos somente testar ela o bicho ficou com barulho cara o bicho aqui eu vou ter que vou trocar a bomba completa mas como eu já soldei aqui eu posso trocar somente o miolo dela de repente é o miolo dessa dessa velha dele a força dela está boa mas está barulhando talvez até o miolo dessa dessa outra bomba dele aqui a gente possa tirar e colocar lá hein parece que está melhor do que aquele ali mas isso aqui é um negócio para outro vídeo porque nós já estamos tarde demais mas é isso aí galera se vocês gostaram do nosso vídeo deixa o like de vocês se inscreva no nosso canal e não esqueci não o ventilador ali ó ó e está aqui o nosso vitaliteco nós vamos tirar o motor desse aqui para colocar naquele ali aquele ali que é igual a esse igual a esse que está aqui no chão igual alguns outros que estão por ali você está vendo aqui ó ele sem a tampa aqui de repente pode não reconhecer mas nós vamos fazer esse vídeo aí para vocês valeu tchau 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 tchau